As pessoas acham que doença de Parkinson é só o tremor, tremor nas mãos. Mas será que isso é verdade? Então assim, já que vocês entraram aqui no vídeo, eu vou direto ao assunto. Não, não é verdade. O principal sintoma da doença de Parkinson não é o tremor, é outro sintoma, que é a bradicinesia, que é um negócio que a gente chama de lentificação. Brad, devagar, cinesia, movimento. Então, o movimento mais lento. Então, o principal sintoma da doença de Parkinson é a bradicinesia. Hoje, os critérios diagnósticos para a doença, publicados em 2015, eles colocam que o principal sintoma tem que ter bradicinesia. Se não tiver, é muito difícil ser doença de Parkinson. Às vezes, outros sintomas, como por exemplo o tremor, são mais prevalentes do que a bradicinesia. Mas, o principal sintoma que tem que ter, mesmo o pequeno, é a bradicinesia. Como que a gente vê a bradicinesia? Então, na hora que eu estou chamando o paciente para vir no consultório, eu já vou ver um negócio que é o balanço dos braços. Um braço balançando menos que o outro. Até contar uma historinha interessante que eu vi de uma colega. Ela comentou que um dos pacientes dela foi comprar um Rolex. E não sei se vocês já viram ou sabem, o Rolex não tem bateria. Ele funciona de acordo com o balanço do braço da pessoa. E ele colocou no braço e viu que o relógio estava atrasando. Pô, o Rolex é caro, não é para atrasar. Voltou na loja, o cara lá atendeu ele, olhou direito e falou, não, está adequadamente, está funcionando adequadamente. Ele falou, vou trocar o braço. Saiu do braço esquerdo, direito, e colocou para o outro braço. E, realmente, o relógio estava funcionando adequadamente. Ele procurou um neurologista e acabou fechando o diagnóstico de doença de Parkinson. Então, quem deu o diagnóstico, olha que interessante, foi o relógio. Tá, mas eu vou comprar um Rolex? Não, o Rolex é caro pra caramba, não estou querendo dizer isso. Só estou querendo mostrar que a doença de Parkinson começa com um quadro de uma lentificação. Pode ser o balanço, pode ser o piscar dos olhos. Então, o paciente pisca menos, a boca fica entreaberta. Algo interessante é pedir para ele escrever. A letra fica menor, que a gente chama de micrografia. Ele fica mais lento para abotoar, a pessoa fica mais lenta para colocar uma roupa, às vezes rodar, tá? Quando está em uma sala, vai trocar de ambiente, está mais devagar. Então, isso é o que a gente chama de bradicinesia. Além da bradicinesia, podemos ter um negócio chamado rigidez muscular em roda denteada. É como se eu pegasse uma bicicleta com uma catraca que está enferrujada, tá? E na hora que eu faço o movimento da roda, vai de maneira linear, vai valendo que está batendo. Então, como que eu avalio no paciente? Movimento das articulações, punho, braço, tá? Pescoço, região cervical pode aparecer nos membros inferiores, qualquer região. Então, é o que a gente chama de rigidez muscular em roda denteada. É outra característica da doença de Parkinson. É claro também o tremor em repouso. Então, a característica do tremor é o contar em moedas. O paciente fica parado e ele está mexendo a mão, está tendo um tremor, mexendo. Não, coitado, não é ele. Ele tem um movimento involuntário, que é o tremor em contar em moedas. Costuma ser assimétrico. Todos esses sintomas, bradicinesia, rigidez e tremor são assimétricos. Começa de um lado, depois vai para o outro, tá? E esse lado que começou, infelizmente, costuma ser o pior no decorrer de toda a doença. Então, de novo, tremor, ele está aqui, parado, tremendo, esse tremor em contar em moedas. Outro sintoma que a gente chama de instabilidade postural ou perda da postura, né? Então, o paciente com doença de Parkinson, ele perde, ou o andar é reto, ele começa a flexionar, tá? Olhar, andar meio que olhando para o chão, né? Então, a perda das posturas. Isso também é outro sintoma da doença de Parkinson, tá? Mas olha que interessante. A gente fala que isso são sintomas motores. Mas a doença de Parkinson também tem um negócio chamado sintomas não motores. E esses começam muito antes da doença. Tem um trabalho legal de fisiopatologista chamado Braak, que ele mostrou, na teoria, né? Como seria a evolução da doença de Parkinson, começando no tronco cerebral, numa região que é o bulbo, depois indo para a ponte e assim até chegar no mesencefalo, onde apareceria os sintomas da doença de Parkinson, tá? E estudando os pacientes, vários grupos viram que antes dos sintomas motores apareciam outros sintomas, que a gente chama de sintomas não motores. Entre eles, constipação. A gente com doença de Parkinson possui constipação. Eles são mais constipados, tanto pela doença quanto pela própria medicação. Algumas medicações, por exemplo, levam a dopa, prende o intestino. E também fazendo estudos anatomopatológicos, depois que o paciente faleceu no estômago, viu-se que tem uma proteína chamada sinucleína, que é a que acumula nos neurônios, também acumulando no trato gastrointestinal, no plexo mesentérico, né? Perdão. No quadro, na parte nervosa do intestino. Nós temos também no coração, não no coração em cima, nas fibras nervosas do coração. Então, nos exames, se a gente chegar até o diagnóstico de doença de Parkinson, não é um exame neurológico, não é um exame de imagem. O principal é uma cintilografia com MIBG, que hoje no Brasil acho que só tem para estudos, não é utilizado no dia a dia. Mas olha que interessante. Então, para o diagnóstico melhor da doença de Parkinson, não seria um exame neurológico, seria um exame cardíaco, né? Interessante isso. Ok. Fora a constipação, podemos ter um negócio que chamamos de transtorno do sono REM. O que é isso? Durante o sono, principalmente no sono REM, nosso corpo fica em atonia. O músculo não mexe. Ele está totalmente paralisado. E a nossa cabeça está funcionando a mil. Nós estamos sonhando. É nesse momento que nós estamos sonhando. É no sono REM. E o paciente com esse transtorno, ele vive o sonho. Então, por exemplo, estou sonhando que estou perseguindo um bandido. E estou chutando a minha esposa. Estou apertando ela. Teve um paciente que a esposa veio e falou, ela estava indo no psiquiatra. Porque eu não sabia o que era isso. Eu falei, não. Isso se chama transtorno do sono REM. Ele não está querendo agredir a senhora. Pelo contrário, ele está sonhando. Às vezes ele está sonhando que está defendendo a senhora e está machucando a senhora na vida real. Isso se chama transtorno do sono REM. Pode ter também um negócio chamado hiposmia. O paciente parar de sentir o cheiro. Anos antes de iniciar os sintomas motores. Então, o paciente começa com constipação. 20 anos, 15 anos antes da doença, iniciar os sintomas motores. 12 anos antes, até um pouco mais. Transtorno do sono REM. 6, 7 anos antes, pode iniciar com esse quadro de hiposmia, que não sentiu o cheiro. E só depois aparecer os sintomas motores da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, ela começa muito antes do que o quadro motor. Ah, mas não seria interessante a gente investigar? Tirando a constipação e hiposmia, principalmente pós-Covid, é muito difícil a gente investigar todo mundo, porque tem muitas pessoas com quadro de constipação e hiposmia. Transtorno do sono REM já não é normal. Paciente com transtorno do sono REM, a gente, o ideal é fazer uma investigação. O problema, não vamos ter remédio que vai parar. Não vou dar um remédio para o paciente para parar a evolução. O que eu vou orientar? Atividade física. Inclusive, de novo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre atividade física na doença de Parkinson. Vale muito a pena vocês assistirem. Dá para mostrar, que eu mostro lá alguns detalhes sobre atividade física na doença de Parkinson. Então, assistam lá. Então, de novo, doença de Parkinson começa muito antes, mas muito antes de iniciar os sintomas motores. E uma das coisas que a gente fortalece o neurônio, evitando a degeneração, é o exercício. Infelizmente, ainda não temos medicação. Então, o principal sintoma da doença não é o tremor. É a bradicinesia, que podemos ver de várias maneiras. Tá? Como eu já disse lá no começo do vídeo. Além disso, temos a rigidez muscular. Temos o tremor, que é bem característico. E temos essa perda da postura. E outros sintomas, que são os sintomas não motores. Além desse que eu já comentei, podemos ter depressão, ansiedade, fadiga. Outros, tá? Outros mais que podem aparecer na doença de Parkinson. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Acionem o sininho. Tá? E voltem semana que vem, que tem outro vídeo. Ou assistam os outros que estão aqui. Tá? E voltem, claro, semana que vem, para vocês verem um novo vídeo aí no canal. Um grande abraço. E voltem, claro, semana que vem, para vocês verem um novo vídeo.